o maior lucratividade vai ser no segmento de atacados Qual que é mais de todas a mais vendida de todos batata palha batata palha hoje ela é campeã de comercialização com as batatas segunda opção vem a chips em terceiro vem a batata palito na versão congelada certo em quarto entram as batatas recheadas em quinto as batatas é suíças então são uma das batatas com a maior margem de maior lucro de uma batataria e também no segmento de atacados que embora se eu fosse falar de investimento em cima de cada um desses qualquer uma dessas opções eu acabei de citar para vocês é possível começar de forma extremamente barata extremamente é baixo investimento para poder começar e com retornos que tem uma variação é inicial e média desse número também entre 6 e 12 mil reais aí tá bom Qual que é a maior dificuldade começar com esses pratos nenhuma tá ao meu ver nenhuma porque podem começar o projeto de forma imediata da cozinha na casa de vocês tá qualquer um dos pratos vou trabalhar com chips na produção atacada dá para começar em casa dá sim o chip faz parte também de um dos meus projetos de 48 horas você consegue iniciar uma mini fábrica de batata chips em 48 horas Rafa se olha só pensa aqui comigo se eu tivesse que começar agora que sim sem nada se você tivesse começando absoluto zero por onde você me indicaria é começar então assim o que que qual seria uma forma mais inteligente para você começar não querendo fazer investimento independente de ter dinheiro não tá pessoal negócio aí de aí eu não começo que eu não tenho dinheiro aí eu tenho muito dinheiro não sei para onde investir você vai investir naquilo que te traz retorno tá investimento inteligente é aquele que te traz retorno financeiro não é só aquele porque tá todo mundo fazendo vocês vão segmentando algumas coisas dentro do mercado porque tá todo mundo fazendo tá todo mundo fazendo todo mundo fazendo então se a gente acaba indo atrás isso é muito natural tá tudo bem isso acontecer no entanto existem oportunidades hoje que podem ser até mais lucrativas do que que você já está observando e é a hora de você implementar essa essas opções também no seu mercado aí para gerar dinheiro tá bom